Música Beleza, então galera estamos aqui de volta com mais um vídeo da nossa série de Dragon Quest XI Echoes of Elusive Age E bem galera, no último vídeo nós chegamos aqui em You What? E nós encontramos a Dora, que perdeu seus pais Então vamos ver se a gente acha eles dentro das ruínas Hum Uh Ok Grubby Bandages, aceito Vamos lá Uh, e aí clã Você veio dar uma olhada no mural? Você veio dar uma olhada no mural de que todos estão falando também? Bem, ali está ele Eu acho que é bem impressionante Eu ainda não acredito em toda aquela coisa sobre ela ser sorteio Eu acho que ainda assim é bem impressionante Eu não acredito em todas aquelas coisas sobre ele ser sortudo, entretanto Ela não está exatamente nas melhores condições, mas sim, você está certo, ela é linda O que é aquilo em volta do seu pescoço? Parece algum tipo de árvore, de árvore, de chave estranha Não somente alguma chave velha estranha, Serena Aquela é a Magic Key Eu tenho certeza Hum Isso foi seu estômago, Verônica? Você está com fome? De novo? Ah Não, não foi Talvez você não estivesse tão claramente distraído por essa senhorita impressionante aqui Ela está falando do mural Você iria ter descoberto De que isso não soa nem um pouco como o meu estômago roncando Ah, calma-se, meu pequeno brato Eu vi onde seu estômago estava indo Ai, que sapadão Como sempre, muito educado Aí está ela E assim como ela aparecia em meus sonhos também Essa belezinha irá fazer o velho Baza rico Claro Ei, há espaço suficiente para todos olharem, sabia? Eu sei o seu jogo, Spike Bem, você não pode manter tudo para si mesmo Você sabe Nós merecemos uma chance de ficar ricos também Podem de tentar pegar toda a boa sorte, seus egoístas É Dê a outra pessoa a chance de ser feliz Que tal Ah, eu acho que é melhor nós irmos, não é? Ok Vamos lá então Uau Eu estava bem empolgado em ver o mural Mas, claramente, não tão quente como alguns Uau, eu estava bem empolgado em ver o mural Mas, certamente, não tão empolgado quanto certas pessoas O que foi? Tem alguma outra coisa te incomodando? Ah, então você está procurando pelos pais dessa criança? Bem, nós não temos nada melhor para fazer Vamos ver o que podemos encontrar Aí está você, meu confiável sidekick Eita, porra Está vendendo seu bando Falas Eu não encontrei nenhum sinal das pessoas desaparecidas na cidade Você teve alguma sorte aqui? Você teve alguma sorte aqui? Hum Isso é um mistério Ah Ah, mas eu estou esquecendo de nosso jovem cliente Um detetive não pode deixar uma criança em perigo Venha, nós temos que encontrar ela Muita coisa Vamos lá Temos que subir Já expornamos essa parte mesmo Com licença Muito obrigado O cara ainda está parado ali Tudo bem Hum Sumiu E aí, seu bando? Querido Querido, eu perdi a pequena Dora Primeiro seus pais e agora ela O que está acontecendo nessa vila louca? Ok, novo plano Nós precisamos de um time para procurar por ela juntos A vila O pátio da vila é cheio de pessoas Se ela foi para aquela direção Alguém Terá que ter visto ela? Vamos dar uma olhada lá então Oh, o Reb e a Jade ainda não vieram para cá, né? Hum Ok Hum Lá está a Verônica brigando com uma criança Eu pensei que essa garota pudesse ser quem perdeu seus pais Mas eu estava errada De qualquer maneira, Serena e os outros foram para a cidade Foram para a vila Para o pátio da vila Você deveria provavelmente ir ajudá-los Dora, que nome vulgar Eu certamente não sou Dora E ninguém exatamente E ninguém sabe exatamente onde seus pais estão Muito obrigado Ok 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 Firmeza Você que está falando Acho que eu explorei para cá Ah, temos vasos para quebrar Minibedal Nice Ok Nada Firmeza Só seguir vida Então eles estão lá no pátio, né? Dá uma olhada Uh Olá Está separado de seus pais Na cidade Difícil E subitário Eu deveria saber Vamos tentar encontrar sua mãe e pai o mais rápido que pudermos Ok Claro Tá Ahn Ok Você são visitantes aqui, sim? Você vem de longe, longe Bem-vindo ao Phnomnom Vocês são visitantes aqui, não é? Vocês vieram de muito, muito longe? Bem-vindo ao Phnomnom Ok Eu chamo de Phnomnom, mas tudo bem Phnomnom também serve Primeiro Eu deveria me introduzir, eu acho Meu nome é Moni E eu sou o Phnomnom Número 1 de Phnomnom Primeiro eu deveria me introduzir, eu acho Meu nome é Moni E eu sou o Phnomnom O mercador de Memorabilia Número 1 de Phnomnom Se você quiser um souvenir para sua viagem Ou alguma guloseima local Você deveria vir até mim Eu tenho os melhores preços da cidade Ok Não adianta Nós procuramos em cima e em baixo Não podemos encontrar lugar algum A pobre queridinha desapareceu Vocês estão procurando por alguém, não é? Então vocês têm muita sorte Oh Ah, você sabe como encontrar pessoas? Sim Bem, sim Bem, não Não eu Mas a minha mulher Ela é a chefe da pousada da vila Ela é a chefe da pousada da vila Ela sabe de tudo das pessoas que vêm e vão Concorda em passar a noite entre nossas limpas e acalorosas lençóis E eu tenho certeza que ela irá compartilhar com você o conhecimento dela Ou seja, paga nós Você não precisa se preocupar com o custo A primeira noite Nós vamos oferecer completamente de gratuito Você está feliz com esse trato? Oh, não é um paga nós Bom, muito bom Bom, muito bom Eu irei dizer à minha mulher que vocês estão vindo Ela ficará esperando vocês quando vocês estiverem prontos Ok, então Sem perder muito tempo Acho que só vamos, né? Não tem nada aqui em volta Só vamos, então Aqui não é Uh, lá Ok Último escadaria Vamos lá Ahá Deve ser com ela, mas Oh my god Parece que um cara que sabe o que ele quer Que tal isso? Uma sessão privada de Pafu, pafu? Claro Pafu, pafu Pafu, pafu Pafu, pafu Um pafu no seu rosto Em todo lugar Pafu, pafu E aí está Tudo pronto, meu pequeno Pafu Ah, sessão privada de Pafu, pafu De bebê terminou Seu charme aumentou em 5 Ihihihi Bem, você acha O que você acha das minhas habilidades de Ah, não Uh, make-up é Como é que é o nome? Mano, como é que é o nome de make-up? Qual é a tradução de make-up? Uh... Maquiagem Esse rostinho lindo de vocês Está ainda mais lindo agora? Ok Eu preferia que fosse a minha alma Mas tudo bem Você foi coco no meu rosto Bem-vindo à nossa pousada Meu marido me disse tudo sobre você Você ficará à noite, eu acho que sim Hã? Uma pequena garota que está perdida? Por que está perguntando para mim? Por favor Meu marido disse isso? Que eu sei tudo sobre todos? Ah Ele certamente irá dizer qualquer coisa Para ter clientes daquele lá Bem Me desculpe desapontá-lo Mas eu não sei nada sobre Uma garota perdida Sobre sua garotinha perdida Por favor, não fique bravo Eu irei deixar vocês ficarem à noite de graça Então tudo ficará tudo bem Eu acho que sim De fato, eu tenho um quarto pronto Para você no momento Gostaria de usá-lo? Claro Ah Muito, muito obrigado Por esse caminho, por favor Bom dia, senhor Você dormiu bem na última noite? Eu acho que sim Por favor, tenha um bom dia Ah, nesse caso Você conhece um nome Um homem chamado Baza? Infelizmente Ele também é um convidado aqui Mas ele não retornou da última noite Ele era bem Estava bem Empolgado Em ver o mural Eu espero que ele não tenha se machucado Em sua pressa Para chegar lá Você também deve tomar cuidado Por favor Então Baza também sumiu Ele estava lá Vendo o mural, né? Da última vez Hum E aí, vacilão Bem, vamos lá então Para o mural Ele deve estar lá Criança Com certeza Com certeza que ele está lá Tá ligado Ele estava lá Ok, é só a criança aí Será que a Verônica ainda está falando com ela? Mas a resposta é não Ela não está Ah, 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 ah Ok Dora Ué Ela foi para Ué Que porra criança Mano Cadê todo mundo? Meu Ele era uma de Focaut Vamos dar uma olhada Onde é Dora Querido, não há ninguém aqui Eu pensei que você disse que teria visto Dora vir por esse caminho Se ela veio, ela desapareceu em pleno ar Você tem certeza? Tenho Ei, olha ali Que estranho, o mural está diferente da última vez que estivemos aqui Eu estou maluco ou aquelas pessoas não estavam lá ontem? Era para estar, né? Não parece como aquele cara Baza? Aquele meio irritadinho? A senhorita da pousada disse que ele não voltou da última noite Eu tenho um péssimo sentimento sobre isso Nós precisamos sair daqui Agora Isso não é bom Ah, não irá abrir O mural Ih, rapaz O que? O que? O que é esse lugar? Parece como se estivéssemos sonhando, mas não estamos Não, não é? Não Eu acho que nós estamos dentro do mural Não, nós Eu acho que nós estamos dentro do mural Isso não faz sentido Isso é o que aconteceu com a pequena Dora Isso é o que aconteceu com a pequena Dora também? Ah, aquela pobrezinha Muito bem Muito bem, escutem Nós temos uma garotinha para salvar Vamos ao trabalho Eu vou fazer um comentário Só depois Que eu tinha feito no começo Quando eu realmente gravei pela primeira vez Que, bem Vocês vão entender Está o mural E as pessoas Adorando o mural Ué Ei, olhem É o nosso amigão Baza Ei Eu disse Ei O que está com a gente E aí Eu disse Ei Qual o problema em ficar se balançando assim? Sim O que eles estão todos fazendo? Eu me pergunto E o que é esse mural? É o mesmo daquele das ruínas Quem exatamente é ela? Sim O que eles estão todos fazendo? Eu me pergunto E o que é esse mural? É o mesmo daquele das ruínas? Quem exatamente é ela? Eu não sei Mas ela é uma charmer Tudo bem Ela certamente Ela tem esse lugar Under seu spell Eu não sei Mas ela certamente é charmosa Ela certamente conseguiu Esse grupo em seu feitiço Ih, rapaz A minha beleza não De cativa Também, criança? Ah, talvez quando você for um pouco mais velha Por que tão confuso, pequeninos? Eu estou aqui Bem aqui Ih, rapaz Vai dar merda O mural O mural Está vivo Deixa eu ver agora Red, orange, yellow, green Sim, todas as cores do arco-íris Os sete de vocês serão muito bem vindos aqui E falaram que seu luminário ia ser tudo de bom Especialmente você Não há nada diferente sobre você Algo diferente sobre você Nada Está certinho Algo particularmente Vibrante Agora venham, pequeninos Ilumine meu mundo Deixe-me apertar Tirar as cores de vocês Assim como fiz com os outros Deixe-me adicioná-los à minha obra de arte Do que você está falando? Logo você irá ver Você logo será imortalizado em cores vívidas Ok Ok Quem nunca Quem nunca Quem nunca Não Não, esperem Todos, voltem Voltar o que, rapaz Colocar essas drogas É isso aí Você balança um par de tetas Na frente dos caras Os caras ficam loucos É isso Fazer o que? Tudo gado Tudo gado Ok Vocês não precisam me dizer Que é uma péssima ideia Mas nós precisamos encontrar Dora Vamos Vamos pegá-la e sair daqui Se tiver como sair Isso aí já é bom Ah, bem Eu vou estar parando o vídeo por aqui Galera Se vocês gostaram do vídeo Deixem aí aquele gostei Aquele favorito Para ajudar na divulgação Comente aí embaixo Se você achou do vídeo Se você gostou Se você não gostou O que você não gostou Vem poder estar aí Melhorando para os próximos Se inscreve no canal Contando aquela força para mim E estar recebendo as atualizações Só até lá no YouTube Lembrando Na descrição do vídeo Temos no Twitter E o Discord do canal Então dá aquela colada lá Mas é isso aí então galera Valeu, falou Fui